Fala Alex Santos, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes. Olha só onde a reportagem da Santa Cruz AM está, estamos na Estil em Campo Redondo. Isso mesmo Alex Santos, a Estil acabou de abrir suas portas aqui em Campo Redondo, está presente agora aqui também em Campo Redondo para oferecer o melhor em produtos de qualidade para você, preço baixo, eficiência na sua entrega e claro, a melhor condição de pagamento para você adquirir aí a sua máquina, o seu equipamento, meu amigo, você da zona rural ou da cidade. A gente vai falar aqui com o Nilson que está por aqui, Nilson vai falar das detalhes da sua chegada aqui a Campo Redondo e falar um pouco dessa belíssima loja que abriu suas portas, que inaugurou bem recente, está tudo muito novinho aqui e muito especial para atender o povo da região do Trairi. Nilson, bom dia. Primeiro fala dessa inauguração aqui maravilhosa. Bom dia João, bom dia ouvintes da rádio Santa Cruz, é um prazer recebê-los aqui para mais uma vez a gente fazer uma parceria e mostrar aqui os nossos produtos, a nossa loja aqui aos nossos clientes aqui, clientes do Trairi, clientes da zona rural, da própria cidade aqui de Campo Redondo. Nós fizemos a inauguração aqui recentemente e estamos aqui com produtos de primeira linha, produtos que são de empresas de renome nacional e até de internacional, porque a Estil está aí presente em mais de 160 países. Vamos mostrar aqui então o Chaguinhos, o Chaguinhos já está mostrando aqui algumas imagens, vem para cá para esse setor aqui, Chaguinhos, aqui a gente tem, eu quero que o Nilson fale para a gente, nós temos motosserras aqui, tem equipamentos para o pessoal utilizar no campo e na cidade também, né? Isso João, o nosso próprio slogan é facilitar a vida do homem na cidade e no campo. Para isso nós temos aqui motosserras para facilitar a vida na zona rural, temos roçadeiras, temos pulverizadores que foi um equipamento que se desenvolveu bastante agora, nesse período de chuva, por causa dos mosquitos, mas também aí vamos ter aspiradores de pó que vai ser destinado à cidade, vamos ter pulverizadores manuais que você vai poder regar suas plantas e, enfim, temos uma gama de produtos que vai atender desde a cidade ao campo. Aqui você encontra também, como o Nilson estava falando, além da marca Estil, que é uma das, de grande qualidade, né? Que realmente, uma das grandes empresas que oferece equipamentos de ponto, também tem outras empresas que são destaque também, que você vai encontrar aqui também, né? Com compressores, forrageiras, né? Bombas. Eu queria que o Nilson falasse um pouco também dessa outra linha, de outras marcas que você trabalha aqui, Nilson. É verdade, João. A gente, além de ser uma concessionária autorizada Estil, também trabalhamos com outras marcas, como, por exemplo, Shus, que é, são a linha de compressores, que é número um aí no país. Trabalhamos com a Garten, que é forrageiras e picotadores, motobombas branco, também Skill e Bosch. Além de EPIs, que nós temos aqui a nossa linha de EPIs, para que todo operador trabalhe de uma forma mais segura. Lembrando, lembrando que todas as marcas apresentadas aqui nesta loja, nós somos assistência. Olha aí, então é importante falar. Já já a gente vai falar da assistência técnica, porque aqui na Estil você tem, além de você adquirir o seu equipamento, você fica resguardado com relação à assistência técnica do seu equipamento, o que é muito importante. Agora, Nilson falou num ponto aí que é bastante interessante e que diz respeito à sua segurança. São os equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. Aqui a gente tem o modelo. Como é o nome do modelo? O modelo é Dr. Agro, ou Gabriel. Gabriel Dr. Agro. O Dr. Agro está aqui com alguns equipamentos que garantem a segurança do trabalhador, seja no campo ou na cidade. É importante utilizar esses equipamentos. E aqui a Estil você vai encontrar, não é isso? Além de vender o produto, além da assistência, nós temos aqui todos os EPIs, como você citou. No caso aqui, o nosso modelo, ele está com bota de motocerrista, ele está com a calça. Essa calça, ela é uma calça que tem oito camadas de um material, onde vai evitar que o operador tenha um acidente de proporções gravíssimas. Pode até machucar um pouco, mas não vai chegar a amputar a sua perna. Temos as luvas que ele utiliza para evitar o suor na máquina. Aí temos o capacete florestal, com protetor auricular, onde vai dar toda a proteção. Ou seja, o operador da motocerra, ele vai trabalhar o dia, além da segurança, ele vai ter um cuidado com a própria saúde, usando esses equipamentos. Então, já deu para notar que aqui na Estil tem tudo o que você precisa, desde a sua proteção até o equipamento que você utiliza aí. Se o equipamento está velho, já está danificado, já está precisando de um equipamento novo, até para dar mais agilidade ao seu serviço aí no campo ou na cidade, você precisa conhecer aqui a Estil e aproveitar aqui as formas de pagamento. Agora vamos falar da assistência técnica. Eu sei que você tem um espaço lá destinado, inclusive você estava me mostrando um espaço amplo, com diversas ferramentas aí precisas para você utilizar na sua assistência técnica que você presta. Como é que funciona aqui a assistência técnica da Estil? Eu só faço assistência técnica nos equipamentos que eu compro aqui, ou se eu tiver um equipamento velho, realizando o meu trabalho, eu posso trazer aqui na loja para que você possa dar uma olhada e, de repente, prestar uma assistência, e, além de consertar o meu serviço, ver se está alguma coisa errada com o meu serviço, enfim. Não, João. A assistência, em todas as máquinas que a gente vende, essa já vai sair daqui, já vai sair com garantia de fábrica, estou vendendo equipamento com assistência. Mas, se você tem produtos que até não foram comprados aqui, mas que necessitam de uma revisão, que necessitam de um conserto, a Agrocampo está apta a receber todos esses equipamentos, em vários segmentos. Nós, como você disse, temos uma assistência, um bom espaço. Eu, durante um tempo, fiz bastante curso, então, visitei todas as empresas. Eu sou um técnico com experiência que foi feito nas fábricas. Ou seja, só para um pequeno detalhe, aqui em 2011, na Estil, na edição do curso Estil, eu fui o melhor mecânico do Brasil na edição de 2011. Depois, em 2013, em Recife. Depois, o último, mais recente, foi em 2019, aqui em Recife também. Que coisa boa. Olha, então, é isso, gente. Você já viu aí, já conheceu esse espaço amplo. Esta loja está localizada aqui em Campo Redondo, no ramal, no ramal em Campo Redondo. Agora, Nilson, eu queria deixar você à vontade para as considerações finais, para que você possa falar algo mais sobre forma de pagamento, sobre sua localização, enfim, o que você quiser. faz aí o convite ao pessoal de toda a região, da cidade, da zona rural, para aproveitar aqui as ofertas e comprar equipamentos de qualidade na Estil, aqui no ramal, em Campo Redondo. Eu aproveito para convidar todas as pessoas que nos ouvem a visitar a loja Agrocampo. O espaço aqui, ele ficou um espaço muito bacana. Eu acho que é visível ver que é uma loja no interior com aspecto de capital. Nós temos condições de pagamento que variam desde 1 até 12 vezes. E a nossa maior preocupação aqui é satisfazer o cliente. Ou seja, a todos aqueles que vierem aqui, que eles, que a gente não, na verdade, nós não estamos vendendo produtos hoje, nós estamos vendendo satisfação. Então, a satisfação do cliente é a nossa satisfação. Então, convido todos a virem, a tomarem um café, uma água, a conversarem. Temos também aqui, quando a gente mostrou o modelo aqui, um personagem que nós temos aqui, o doutor Agro. E estamos aqui todos os dias também para responder alguma dúvida, que seja técnica, que seja comercial. Então, as pessoas que puderem entrar aí nos nossos canais digitais, se quiserem deixar suas perguntas, nós teremos o maior prazer de responder. Agradeço aqui a participação na rádio, agradeço a participação aqui do meu amigo João, que a gente já fez em outros momentos. E dizer que estamos aqui no sítio ramal, em Campo Redondo, logo aqui na entrada. Estamos bem situados. Número 34, sítio ramal número 34. E é isso aí, estamos aqui para fazer o melhor. Deixa o telefone de contato para o pessoal ligar. De repente, você está aí na zona rural, pode ser um pouco distante, mas faz um contato para estar tirando alguma dúvida. O nosso contato, na verdade, são dois. São um vivo, que era Oi, agora vivo, o 9-87-28-6646. E temos o TIM, que é 9-96-00-98-95. Muito bem, então é isso, Alex Santos. As informações são essas. Estamos aqui na Estil, em Campo Redondo, loja recém-inaugurada com muitos equipamentos, peças, material aí para você, amigo produtor, homem do campo, agricultor, você do campo ou da cidade. Vem aqui, tem muita oferta e muito equipamento aqui de qualidade, de marcas famosas, as melhores do Brasil e do mundo, com parcelamento especial, com preço justo, para você comprar com entrega imediata aqui na Estil, em Campo Redondo. Grande abraço, Alex Santos. Agradecer aqui o apoio técnico de Chagas Costa, João Fernandes, para o Super Manhã. É com você. Agradecer aqui.